A manutenção mensal de um jardim é essencial para garantir que as plantas permaneçam saudáveis, o espaço fique bonito e para prevenir problemas futuros. Aqui estão algumas práticas recomendadas para a manutenção mensal do jardim. Limpeza geral. Remova folhas secas, galhos e detritos do solo. Limpe as áreas ao redor das plantas para evitar o acúmulo de resíduos. Adubação. Aplique adubo orgânico ou fertilizante de liberação lenta para fornecer nutrientes essenciais às plantas. Rega. Verifique as necessidades de água das plantas e ajuste a frequência de rega conforme a estação do ano. Controle de pragas e doenças. Inspecione as plantas em busca de sinais de pragas ou doenças. Aplique medidas preventivas, como a rotação de culturas e o uso de produtos orgânicos para controle de pragas. Poda. Faça a poda de plantas que necessitem, removendo galhos mortos, doentes ou mal formados. Moldar arbustos e árvores de acordo com o crescimento desejado. Reparos na irrigação. Verifique se há vazamentos ou danos no sistema de irrigação e faça os reparos necessários. Controle de ervas daninhas. Remova manualmente as ervas daninhas para evitar que concorram com as plantas por nutrientes. Manutenção de equipamentos. Limpe e afie ferramentas de jardinagem, como tesouras de poda e pás. Plantio e transplante. Se necessário, faça o plantio de novas plantas ou transplante aquelas que estão crescendo demais. Mulching. Adicione uma camada de cobertura morta. Mulching ao redor das plantas para conservar a umidade do solo. Controlar ervas daninhas e melhorar a estética do jardim. Acompanhamento do crescimento. Observe o crescimento das plantas e faça ajustes conforme necessário, como suporte para plantas trepadeiras. Planejamento futuro. Avalie o design do jardim e planeje futuras adições ou alterações de acordo com suas preferências. Lembre-se de que a manutenção do jardim pode variar dependendo do clima, tipo de solo e das plantas específicas em seu jardim. Adaptar essas diretrizes às condições locais garantirá um jardim saudável e agradável durante todo o ano. Avalie o design do jardim.